J.V.S.M. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira, o nosso carro, por você eu vivo e morro. Mas essa casa eu só vou levar, meu violão e o nosso gachorro. Se amanhã a gente se assentar, tudo bem, mas a gente não voltar. Posso beber, posso chorar e até ficar choro. Mas essa casa eu só vou levar, meu violão e o nosso gachorro. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira, o nosso carro, por você eu vivo e morro. Mas essa casa eu só vou levar, meu violão e o nosso gachorro. Se amanhã a gente se assentar, tudo bem, mas a gente não voltar. Posso beber, posso chorar e até ficar choro. Mas essa casa eu só vou levar, meu violão e o nosso gachorro.